Música 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 Bem me dá pra num bloco, se entrega a droga no seto Você me escuta, não importa Só a bitch me faz, ainda me chama pro metro Esse flowzinho na web Não tem o meu corpo, sei que cê fica na besta Sei que não passa no teste Música 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 After Paris, she suck my dick Pergunta quem é o Husky's day Deixa o meu corpo com um pouco de linha Ela pede um pouco desse Hennessy O mundo gira e nós some daqui Nesse mundo é distante e nós volta a brilhar Muito tempo sem ver sem filha Tô gostando de bonéla, baby E eu sei que cê volta todo dia Se rende nessa renda transparente Paga nesse mundo, sa vida de chefe Muito caixa em poucos meses Quando todas as notas eles quis fazer Tudo aqui na face Só que eles não conseguem, eles não tem responsa Por isso que eu vou virar esse jogo de bonéla, baby E eu sei que cê volta todo dia Se rende nessa renda transparente Paga nesse mundo, sa vida de chefe Muito caixa em poucos meses Quando todas as notas eles quis fazer Tudo aqui na face Só que eles não conseguem, eles não tem responsa Por isso que eu vou virar esse jogo de baby 22, lacrosse Tem 2, tem job Tem todo, suas pés Suas joias da loja Aperte Um pouco Desinarão Cigar O forte Que nós Tá foda Tchau 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 Tchau